Música 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 Na verdade eu crichei aquilo que eu acho que era castelo que estava a benção É onde tinha uma emula? É, é, é onde tinha emula? Aquela cancela que já estava quase acabada É ela mesmo, não deixa as mulazinhas sair não, que essas mulas é cara. Tá fechada. Já estamos perto de Feira de Santana, viu? A fazenda fica mais ou menos em Camaçaria, então tá perto. Não, não, Feira de Santana, Camaçaria. Tá fechada.